Terminou ontem mais uma edição da Oficina de Atenção Primária à Saúde. O tema norteador da sétima oficina APSUS trata da necessidade de que se estabeleça maior integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária. A oficina sétima, ela tratou da questão da Vigilância em Saúde e essa integração junto à Atenção Primária. Durante as oficinas, realizadas em oito etapas, os municípios foram divididos para que o atendimento à população não fosse prejudicado. Metade dos municípios vem numa etapa e a outra metade, subsequente na semana seguinte, para que não haja fechamento das unidades e os profissionais possam estar com a gente. Centenas de profissionais dos municípios que integram a 12ª Regional de Saúde participaram do encontro. Dengue e tuberculose foram os assuntos centrais abordados na oficina. São doenças, uma, a dengue que está aí, latente, que a população tem um grande papel na resolutividade dessas questões. O cidadão tem que fazer a parte dele, nós profissionais de saúde fazemos a nossa, mas o cidadão também tem que contribuir. E a tuberculose, que é uma doença tratável, que tem cura e que existe um estigma muito grande das pessoas em relação a essa doença que é um paradigma que precisa ser quebrado.